Essa calça é da marca da Escalon, então eu não canso de repetir que a calça da Escalon é uma das marcas que a gente mais vende na loja, que os clientes mais se apaixonam, que a qualidade e a modelagem dela são excelentes. Esse modelo é cigarrete, super justa no corpo, então ela é um modelo curto, cigarrete, com a modelagem bem justa no corpo. Ela é sem estonagem, ela é um tom de jeans bem escuro, bem tradicional. E ela tem aquela tecnologia do jeans therapy, que ele remodela a silhueta, melhora o aspecto de pele de laranja, estimula a circulação sanguínea, favorece a eliminação de toxinas, reafirma e tonifica a pele. Ela é realmente uma maravilha, né? Uma das sete maravilhas do mundo, essa calça super jovial, moderna e ainda tem toda essa tecnologia do jeans. Uma das sete maravilhas do jeans, ela é um tom de 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 jeans, ela é